O plenário da Assembleia Legislativa aprovou em turno único o projeto de lei que determina a reserva de vagas para mulheres em situação de vulnerabilidade econômica decorrente da violência doméstica e familiar nos editais de licitação feitos pela administração pública para a contratação de serviços continuados e terceirizados. O texto prevê um percentual mínimo de 5% das vagas restritas a contratos que envolvam 30 ou mais trabalhadoras e desde que seja atendida a qualificação profissional necessária. De acordo com o autor da proposta, o deputado Ismael dos Santos, do PSD, o objetivo é reduzir a dependência econômica das mulheres que sofrem com a violência e incentivar a denúncia dos casos de agressão. No ano de 2020, ano passado, nós tivemos 51 mil boletins de ocorrência de violência doméstica contra a mulher em Santa Catarina. Isso nos levou a pensar o porquê que essas mulheres continuam debaixo de determinado julgo e não conseguem ter a sua autonomia financeira. Foi pensando nisso que arquitetamos o projeto na perspectiva de que as empresas terceirizadas que tenham contrato com o governo do Estado possam reservar 5% dessas vagas, desde que seja acima de 30 vagas, na condicional de que haja uma perspectiva profissional dessas mulheres para que efetivamente essas mulheres tenham essa autonomia financeira e possam dar o seu brado de liberdade. Após a aprovação pelo plenário da Assembleia, a proposta segue agora para sanção ou veto governamental.